Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje novamente no Jurassic World The Game. Antes de começar, gente, eu queria mostrar que essas missões aqui do Código 19, que mudaram um pouquinho, vamos fazer uma? Então, qual que é a moral dessa parada, gente? Se a gente fizer elas, a gente ganha XP, DNA S, que é o Super, e DNA Normal. Se a gente enviar o Wank, esse cara aí, ele faz, mas a gente não ganha nada, simples assim. Então, às vezes, é vantajoso a gente fazer essas missões. E vamos lá que eu quero mostrar. Vocês já conhecem mais ou menos, mas ele mudou algumas mecânicas. Se liga, ó. Primeira coisa é aquele lá de apertar os botões, né? Pô, véi. Aí, boa. Ok. Eu fui muito lento mesmo. Agora essa rodada 2, pra mim, é a mais complicada, ó. Calma. Aí. Por que eu aperto antes, véi? Que vacila esse. Rodada 3. Ó. Calma. Pô. Aquela que eu queria fazer, eu errei tudo, gente. Que mancada, hein? Tá. Ah, moleque! É isso aí! 10 de DNA. Nossa, eu ganhei muita coisa. Eu tenho que aprender melhor isso aqui, ó. Uh! Na calma. Tem que ter calma. Eu vou sempre muito antes e ele aparece tarde demais. Na verdade, é o contrário, né? Boa. 10 de DNA. Criatura... Ainda fugiu, véi! Tá. Organize uma equipe para recuperar sua criatura fujona. A produção de moedas nos cercados é interrompida. Criaturas que escaparam são recuperadas e estão indisponíveis para a batalha. Olha que beleza, gente. Ainda foi o quem? Foi o pterodáustro, que é o meu voador mais forte. Ah, vamos lá. Fala sério, véi. Eu tenho que batalhar contra ele? Isso aqui eu nem sabia, gente. Sério mesmo. Tá, legal. Quem é que ganha dele? Teres dinossauros. Vai, só vai. Ah! Agora... Nossa senhora, gente. Vou gastar 46 dinogranas. Vamos ver. Contém. É isso. Aí eu tenho que fazer de novo! Nossa, que troll, véi. Tá, vamos lá. Tem que caprichar agora. Vamos lá. Concentração total, hein, galera. Uh! Beleza! Volta pra casa, filhão! É isso aí! X1 perfeito! Uh! Nossa, parece uma canção, galera. Parece que eu tô tocando um piano aqui, ó. Muito bom. Pô, velho. Eu nunca sei isso. Nunca sei isso! Tá, tem que esperar o negócio aparecer lá embaixo, né? Deve ser isso. Uh! Boa, moleque! Volta pra casa, pterodoustro, que você já... Saiu caro esse negócio, hein? Saiu caro esse negócio, meu filho. Quem tá no verdinho é a barrinha, gente. Última rodada, hein? Ah, essa eu sou bom. Putz, velho. Tá, criatura contida. Eu peguei ele, é isso? Eu espero muito que sim, gente. Mas eu ganhei o XP, gente. Não foi de tão mal assim, tá? O pterodoustro tá aqui, ó. Fujão safado, velho! Enfim, olha aí, galera. Olha o bico desse bicho, gente. É muito bizarro, né? Bom, aproveitando que estamos aqui, gente, vamos ver duas curiosidades sobre esse pterodoustro. Bora lá, então. Primeira coisa. O pterodoustro vivia há 105 milhões de anos, onde hoje é a América do Sul. Caraca, mano, ele é daqui, é o nosso vizinho. Os fósseis foram descobertos pela primeira vez na Argentina. Cara, com certeza já voou aí pelos céus brasileiros, né? Legal, gostei de saber disso. Você sabia que pterodoustro vem de... Pterdom de Austro? Significa asa vinda do sul, em grego? Pterdom quer dizer asa, então? Sabia não. Ah, beleza. Uma ave do sul, galera. Legal. Enfim, gente. O que eu queria fazer hoje? Hoje é dia de gastar dinogranas. No vídeo passado a gente ganhou bastante dinogranas. E hoje, por incrível que pareça, a gente vai gastá-las. No quê? Nesse evento de girosfera, gente. É esse evento aqui, ó. Da vitória do Dodô, ó. Porque ele tem uma recompensa bem legal, que pode ser um Gastornis, ou um Kalequen, ou um Forushakus. É isso aí. E eu queria muito ganhar esses aí, tá? Carta 3 seria DNA, DNA e DNA. Mas a carta 4, ou a gente pode se frustrar muito, ou a gente pode dar sorte e ganhar esse bichinho. Vamos tentar? Bora. Lembrando que girosfera não é fácil, gente. Então vamos nessa. Selecione uma dessas criaturas para montar o seu elenco. Nossa senhora, galera. O que está mais forte aqui é o Rajastega, sem dúvidas. Uau. Tá. Selecione uma dessas três para montar o seu elenco. Agora... Nossa! Eu vou agora com o Pterodáctilo. O Pterodáctilo é pequenininho, gente. Ele é muito menor que o Pteranodon, tá? Tá, daí... Nossa, o Tannicolagreus nível 40, gente. Que sonho. Mas eu não vou com ele. Tem um nível 56 ali, que é absurdo de forte. O ideal, gente, é variar, galera. Então eu vou de Stigmolok, tá? Daí. Nós temos mais três carnívoros. Deixa eu ver qual é o mais forte. Na minha opinião, o Litronax tem um dano muito bom. É... Vida ou dano, gente? Eu vou de dano, hein? Litronax é nóis. E por fim, mais um, galera. Agora eu vou ter que pegar o Amfíbio, sem dúvidas, né? Nossa, o Indoraptor nível 1, galera. Olha esse Indoraptor. Meu Deus, ele é muito forte. Tá. Hum, vamos de Diplosucos, porque é óbvio que eu preciso de um Amfíbio. Galera, boa sorte pra gente. Eu adoro eventos de girosfera. E essas aqui são só duas batalhas, porém eu tenho certeza que serão... Na verdade, são três. Eu tenho certeza que serão muito difíceis, tá? Ah, o que que é isso, velho? Dudu mortal? Ah, agora eu que entendi. Nossa senhora, que vacilo. Eu podia ter usado só carnívoro, então... Calma. Depois eu vou fazer duas vezes esse evento, se desse tudo certo. Meu Deus, que loucura. Tá, vamos começar com alguém que aguente bastante pancada. Vai ser você. Tô disposto, gente, a perder ali o nosso Amfíbio. Vamos ver. Talvez mude o boss, não sei. Vamos ver. Mas eu gostei da proposta, gente. Dudu mortal, que legal, hein? Olha esse Diplosucos, gente. Que absurdo. Ele tem 12 mil... Nossa, ele tem 9 mil de ataque! Como assim, mano? Cara, como... Como que ganha esse bicho, gente? Não entendi. Se bem que agora caiu bastante o ataque dele, né? Mas ele mata em uma pancada só qualquer um, né? Tá, Litronax, é você agora. Eu acho que eu joguei dinheiro fora aqui de dinogranas fora, hein? Foi pra vala. Beleza, Litronax conseguiu. Vai... Eu ia falar, galera. Vai te lascar que você vai levantar, meu. Como assim? Sai daqui. Uh! Tá. Beleza. Próxima batalha vai ser contra ele de novo? Mano. Dois, tu... Ai, que absurdo. Que absurdo. Tá. Vamos colocar esse cara que tem muita vida. Depois o Pterodactyl. Depois o Litronax de novo. Eu vou ter que refazer esse evento só pegando carnívoro, gente. Vacilei, tá? Eu não sabia que era isso. Stigmolok. O que é legal, pegar só carnívoro, gente. Porque tem carnívoros muito legais. Inclusive o Indoraptor, né? Como vocês viram. Só acumula, filhão. Beleza. Agora a gente abriu uma vantagem bacana contra ele. Vai, mano. É... Vou acumular quatro. Vou defender dois, gente. Não quero atacar. Ele defendeu um. Tá gastando ponto à toa. Se bem que se ele atacar, já era de qualquer jeito, né? E tem quatro. Gastou quatro. Beleza. Ok. Então eu já sei como jogar, gente. Veja bem. Vamos trocar para o Litronax. Vamos lá, Litronax. É você, hein? Um. Dois. Você derruba esse. Um. Dois. Três. Para defender. E dois. Sei lá, velho. Vai. Vai, Litronax. Eu acho que a gente consegue ainda. E esse que vai vir agora é nível mais baixo. O problema é que o Pterodátilo, gente, é muito fraquinho. Ele vai receber muito dano na última batalha. Ó, foi boa. E aí a gente consegue derrubar esse. Belezinha, hein? Ah, ataca com tudo aí, dane-se. Com certeza a última batalha são três do mortal, né, velho? Então, dá osso. Não levanta! Fica aí onde você está. Litronax, você é o grande campeão, hein? Expectativa para a gente ganhar isso daí. Se bem que eu acho muito difícil. Olha aí. Ou será que eu já ganhei? Ah, não. Tem mais uma, né? Ó, gente, foi por pouco, mas... A próxima vai, relaxa. Sobrou dois só, né? E o Pterodáctilo vai... Ó, nossa. Não vai aguentar um peidinho aqui, velho, coitadinho. Eu espero que eu possa jogar de novo. Estou empolgado com isso, gente. Dois? Nossa. Para com isso, meu. Uma pena, né, gente? Consegui derrubar um, só que o próximo já vai me derrubar também. Então, já era. Dodôzinho mortal, me aguarde que eu volto, hein? Levantou. Será que ele vai atacar já? É, já era. Eu estava com pouca vida ainda. Ok, pessoal. Perdemos a primeira. Mas eu tenho muito de no grana para jogar isso de novo. Espero que dê certo. É, não ganhei nada, né? Ah, ganhei um pacotinho aí de geosfera vacilo, né? Como eu falei, espero que eu possa jogar. Porque talvez eu não possa jogar, né? Se eu não puder, fica a dica para você. Eu posso sim. Eu posso e eu vou, hein? Deixa eu só enviar o parceiro para cuidar do Dino ali. E vamos nessa que eu estou viciado em geosfera. O que mais... Ah, aqui não tem mais nada de bom, né? Vamos lá, gente. Cara. Oh, Indoraptor. É isso. Oh, Rajastega. É isso. Tanicolagreus ou Secodont... O Secodontossauro é muito mais forte. Olha isso. Também é nível 61, velho. Que absurdo. Litronax ou Indominus Rex? Cara, eu vou de Indominus Rex. Porque ele está com muito mais vida. Opa, peraí, peraí. Se bem que tem o Gorgossauro. Que está mais equilibrado, digamos. Indominus. É por 100? Ah, eu vou de Indominus, ué. Vamos ver na última. Proceratossauro ou Megalossauro? Megalossauro tem quase o dobro de vida. Então eu vou de Megalossauro. É isso, gente. Só vai. E só vai. Bom, eu vou guardar para a última rodada, gente. Quem? O Secodontossauro, tá? Então eu preciso... Tá, agora tanto faz, na real. Vou jogar o Indoraptor por segundo aqui, ó. Não. Eu acho que o Indoraptor é o mais forte que eu tenho. Então eu vou dar uma segurada nele. Sempre de terceiro ali. Para ele chegar chegando, galera. Cara, só que esse primeiro, gente. É o mais difícil que tem. Porque ele tem muita vida. 12 mil é para acabar, hein. E querendo ou não, ó. Dois ataques dele derrubam o Indominus Rex. A gente perde um de cara, já. Três ataques não serão suficientes. Nunca serão. Megalossauro, segura essa onda aí. Mas eu estou pegando o esquema, gente. Ó. Filha da mãe, hein. Uh, Indoraptor. É você. Eu não sei se vai conseguir, gente. Mas eu vou torcer para que sim. Vai, Indoraptor. Uh! É nóis. Uau. Ah. Dá um susto, né? É nível 3, gente. Nível 3, assim, o Indoraptor. Meu Deus. É a criatura mais forte do jogo aqui. Sem dúvidas. Mas vamos lá. Sem perder as esperanças, né? Agora já são mais fraquinhos esses dois aí. Uh... Pá, pá, pá. Eu vou fazer aqui a mesma escolha, vai. Tem que mandar os três, gente. Não tem jeito. Eu só fiz uma escolha errada, que eu acho que o que tinha mais vida eu tinha que jogar... Esse Sekundon Tossal eu tinha que jogar na primeira rodada lá. Enfim. Vamos ver o que vai dar. 1.800 de dano ele vai me dar, velho. É coisa, hein. Opa, gastou dois de defesa à toa. Ótimo. Conseguimos abrir aqui uma pequena vantagem. Se eu levar dois fortes pra próxima, gente, eu já consigo, né? Tá. Eu acho que eu já vou levar o primeiro. Ah, filha da mãe, velho. Defendeu dois de novo. Vamos ver o que ele faz. 1, 2, 3. Se acumula 4. Vai. Filha da mãe, velho. Ele não abre a guarda, ó. 5 pontos. Gasta tudo aí. Se ele gastar tudo... Ah, beleza. Tá valendo. Tá valendo muito. Ok, vamos jogar com cautela. 1, 2, eu derrubo ele. 1, 2, 3, 4. Pra não perder nada de vida e acumula 2. É isso aí, gente. Jogamos certinho aqui. Vai dar certo pra ganhar essa. E torcer pra próxima não ser tão pesada, né, velho. Que tá até o osso, hein. Eu acho que eu joguei mal a primeira rodada dessa batalha. Nossa, ele não... Nossa, eu quero ser um filho. Galera, qual é o risco da gente perder esse Dino ainda? Não. Ganhamos. Uou! Beleza. Mais uma vitória agora com o Rajastega. E agora vamos torcer, gente. A última é... Bizarra. São 3, né, Dodô? Se bem que a primeira é mais difícil, porque é o Dodô muito mais forte. Se eu não conseguir, eu vou de novo, gente. Que é a experiência aqui que tá contando, né? Bom, obviamente eu vou de Rajastega e Indoraptor. Não tem nenhuma outra escolha, mas o Rajastega vai antes porque ele tem mais vida. Essa é a minha escolha, tá? Agora é a acumulação aqui, gente. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer pra gente escolher as nossas jogadas. Ele atacou com 1. No meu ponto de vista, não foi uma jogada interessante da parte dele. Vamos acumular. Ele tem que defender, mano. Ele tem que defender. Não me ataca, não me ataca. Putz. Ele lascou. Ele atacou já. Vamos lá, Indoraptor. Agora eu tenho que jogar com sabedoria, gente. Vamos que vamos. Taquei 2, derrubei o primeiro. Sempre acumulando pontos, gente. Vamos ver o que ele faz agora. Eu tenho 2 defesas, né? Atacou com 3. Beleza. Acertou 1, né? Vamos que vamos. Beleza, consegui derrubar mais 1. Eu tenho 3 de defesa agora. E 1 que eu acumulei. Tô até nervoso aqui, gente. Se ele atacar com 4, a gente sobrevive. Nossa, a gente vai conseguir com o Indoraptor, galera. Que isso? Vai. Só vai. Ataca com tudo. Vai. 26 mil de dano. Conseguimos. Caraca, moleque. Esse Indoraptor é muito forte, gente. Meu. Só falta a gente ter feito tudo isso pra não ganhar o pacotinho lá, né? Daí é sacanagem, né? Vitória do Dodô. É nóis, galera. Que batalha legal, hein? Vamos lá. É muito azar, né, gente? É muito azar. É muito... Enfim, gente. Mas eu gostei bastante desse evento. Espero que vocês tenham curtido também, né? Foi bem diferente. E confesso que eu vou jogar mais, tá? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Não esquece do like. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Um grande abraço. Valeu. Fui. Tamo junto.